Os meus pais estão me esperando. É, claro. E eu estou cá com uma ideia. Que ideia? De levar você comigo. Não tem nada de mais, tem? Meu filho. Não sei se é ou se não é. Na verdade, o que me incomoda é sabê-lo preso, como fui um dia. Você fez o que era possível. É, mas ele vai ter que cumprir os cinco anos. Não houve jeito. É, definitivamente, eu nunca vi uma noiva tão bonita. Deixe disso pra lá. Parece uma boneca. Vocês querem mesmo saber? Eu estou apavorado. Apavorado. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Deus, Deus, Deus! Eu, ultimamente, tenho um coração tão pesado. Por que, Fräulein? Maninha, nunca ninguém ouviu de mim o que você vai ouvir agora. Olha, eu te juro que jamais, jamais ninguém vai saber só uma palavra que você disser aqui agora, se for essa a sua vontade. Diga. Diga. E então? Puxa mãe, a máquina é uma beleza, tenho certeza que o pai fez um ótimo negócio. Bueno. Não, não, por agora não é tão bom negócio. Há muito pouco café para beneficiar. Será amanhã, quando a produção voltar à sua normalidade. Deus quiser. Você tem que arriscar, não? Sim. E todo o nosso capital está usado nesta máquina, não? Sim, quase tudo. Mas isso não é importante. Eu tinha que aproveitar a oportunidade, o preço. Sim, certo. Antônio. Por que não te dás uma chegada à casa do Sr. Tufi? Ele recebeu um telegrama de um compadre seu de Minas, dizendo que seus pais foram mortos. Coitado do Sr. Tufi, que eu vou lá com o senhor, pai. Sim, eu vou lá com o senhor, pai. Sim, vamos, vamos. Não tarde, hein? Sim, claro. O escritório é excelente. Resta agora comprarmos mais alguns móveis e estaremos estabelecidos. Já mandamos fazer a placa, Miguel. Doutor Primo de Sálvio e doutora Taliba Nogueira. Advogados. Ótimo, ótimo. E clientes? Já arranjaram algum? Não, por enquanto não, Miguel. Mas não haverão de faltar. O meu pai vai me recomendar a todos os amigos dele. Eles estão sempre metidos nessas disputas de terras, questões de grilhagem. E dizem que essas causas costumam dar muito dinheiro. Bem, depende do lado que a gente defende. Você poderia se associar a nós, Miguel. Claro, afinal somos amigos e... Não, não. Por enquanto não. Eu ainda não escolhi o meu rumo. Antes eu quero me casar, descansar uns tempos. Depois sim, depois eu verei o que vou fazer. Claro, claro. Com a maninha na cabeça, você não pode pensar em outra coisa. Eu estou dormindo mais tranquilo depois de tomar essa decisão de me casar com ela. É. E não quero nem saber dos comentários. Que não são poucos, por sinal. É, começaram pelos teus pais, não é? É. Mas isso também pouco me importa. Olha o traço. Olá, doutores. Olá, doutores. Olá. Senta aí. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado. Tenho novidades, cunhado. Que novidades? Vou deixar de fazer o meu plantão da madrugada. Essa será uma grande novidade pra minha irmã. Não tem dúvida, a Rosália vai gostar. Passarei a trabalhar durante o dia no jornal. E claro, vou ter que deixar o meu emprego na tipografia, claro. Outra grande novidade. Outra? Outra. Primeiro aumento do jornal. Tive meu primeiro aumento. Então, brindemos a isso. Para menos. Eu quero dizer que agora você vai poder se dedicar mais aos estudos. Mais ainda? Mais. Olha, eu quero ver vocês na primeira fila quando eu receber o meu diploma. Estaremos lá. Estaremos lá. Estaremos lá. A saúde dos doutores. A saúde. Eu não vejo a hora de acabar com a história desse bendito casamento dessa menina, Antônio. Antônio, Isabela, antônio. Ela casando será na boca a menos para manjar em esta casa, Isabela. Não é por isso que eu estou falando, né, Antônio? Mas é pela responsabilidade da gente. É, mas ela casando, a gente lava as mãos, não? Ela vai ser problema para Miguel, com ele sonso. Ele se ama, Antônio. É, vá bene, vá bene. Depois ela vai sair daqui de casa vestida de noiva. Como sairia da casa dela se os pais fossem vivos. É engraçada questa vita. Por quê? La Rosalia entrou em quiesa pelas manos de Miguel, né, quando casou com ele Tedesco. E agora aí eu vou levar a noiva dele para ele. Porque você se comportou feito um carcamano. Ah, desculpa. E não vamos falar no casamento da Rosalia, não, que ela já está aí com a filha dele, esperando o outro. Que será maschio. Um filho maschio. O Elola Antonieta tem que me dar esta alegria, Isabel. Hã? Ou quem sabe até as duas. Já pensou, Isabel? Hã? A gente com dois bambinos correndo aqui dentro de casa. Oh, que beleza. Para de pensar nisso, Antônio. Eu não quero que você sonhe antes do tempo. Ah, eu quero ter um neto máximo, Isabel. É só o que eu pensaria. E Deus sabe se a gente merece ou não. E depois, Antônio. Você fala de um jeito que até parece um castigo a gente nascer mulher? Você não pensa na tua mãe, não? É, isso mesmo. Se a tua mãe tivesse nascido homem, você não estaria aqui. Mas que raça de conversa, lá. Você que fica puxando. A gente estava falando no matrimônio de esta menina. Não. Vai ser uma coisa simples. Mas não o bastante para que saiam daqui e dizendo que a gente está na miséria, né? É. Já estou vendo o que vai ser com esta festa simples. A gente vai gastar o suficiente para não passarmos vergonha. É. Sim. Dou só. Ah, sim. Deixem-me. É. Eu nunca soube se eu tive uma filha ou um filho. Mas tiraram assim dos seus braços? E você não pode fazer nada? Eu estava entre a vida e a morte, uma menina. E para ser bem honesta, eu queria morrer. Fraulein. Eu não conseguia encontrar nenhum motivo para continuar vivendo. Ainda mais depois que me disseram que eu não poderia ficar com o filho dele. Um filho que era meu. Mais meu. Muito mais meu. Fraulein. Que história mais triste? Uma história que eu tenho tentado esquecer, amaninha. Tem sido a grande luta da minha vida. E você nunca mais amou ninguém? Dos nove meses de gravidez, sete eu passei trancada como uma condenada, escondida de Deus e do mundo. A única coisa que me mantinha viva era a esperança daquele filho. E os pais dele? Eles nunca souberam de nada, eu acho. Meu pai não queria se humilhar. Ele dizia que eu tenha sido a única culpada. E o que fizeram com o teu filho, Fraulein? Ou com a tua filha? Eu nunca soube, maninha. Quando eu acordei, não havia mais sinal dele ou dela. Mãe, ela não podia ir para o pensionato. A essas horas, o portão está fechado e as freiras não abrem para ninguém. Eu não queria incomodar, Dona Rosita. Não faz mal. O importante é que vocês fizeram uma ótima viagem e estão aqui de volta. Eu vou arrumar para você uma cama lá no quarto dos fundos. Mãe, a gente está com um pouco de fome também. Eu vou arrumar também um pouquinho de comida, tá? Vem, vem. Jorge, eu não queria incomodar. Deixa de bobagem. Entra. Às vezes, eu fico imaginando como seria o rosto dela ou dele. Eu vejo sempre o rosto do pai os olhos, os olhos azuis como o céu, os cabelos louros encaracolados. Ele devia ser muito bonito. Ele teria... Ele teria alguma coisa de anjo, maninha, como aqueles que vemos nas cravuras. Eu nunca vi pecado no que nós dois fizemos. meu Deus. Como é que eu poderia adivinhar que ele ia morrer? Fraulein, e o que importa isso se vocês se amavam? É por isso que eu achei tão bonito quando você me contou aquela história que aconteceu no hospital. Quando você abraçou o corpo do Miguel para aquecê-lo com o calor do céu. e tudo o que você achou que tinha acontecido, por que sentiu aquela sensação tão estranha. Eu era muito boba, Fraulein. Você me ensinou tudo. Eu nunca tive ninguém para me ensinar. Nada, nada, nada. Foi tudo o impulso de um momento. Um maravilhoso impulso. Foi tudo o que restou daquele amor, maninha. O único que eu tive na minha vida. Fraulein, eu te juro jamais ninguém saberá disso. Pelo amor de Deus, nem pense nisso. E não tenha cuidados. Eu guardarei comigo esse teu segredo como se fosse meu próprio. Eu sei que será assim, maninha. Eu sei. Fraulein, eu posso te pedir uma coisa? O que? Eu não quero que o senhor Antônio me leve até o altar. Por que, maninha? Eu não sei, mas eu não quero. Ele não me ama e eu me sinto um peso nessa casa. Maninha, não fala assim. Eu quero entrar na igreja pelos seus braços. Maninha! Se eu soubesse, tio, eu teria voltado antes. Não faz mal, tio. É mal, deixa ir. Eu sinto muito. Eu não conhecia nem minha avó, nem meu avô, mas é como se tivesse conhecido de tanto ouvir meu pai falar neles. Ah, pior é que eles morrem longe de nós, é, Jorge? É isso, pior. Se estivessem aqui, teriam morrido do mesmo jeito, tio. É verdade. Ninguém morre na véspera. E depois eles já estavam velhinhos, não estavam? Então... Jorge, mas você tem coração de frio, é, Jorge? Não, tio. Nessa vida, a gente começa a morrer no dia em que nasce. Ninguém morre antes de nascer, é o que eu quero dizer. O senhor nasceu, o senhor só tem que morrer. Não existe outro destino para a vida, senão a morte. E a Jorge? É que isto é? Você está jogando braga na titio, é? Você quer que titio morra esse, é, Jorge? Não, tio. Ninguém está rogando praga. É uma simples constatação. Nada nesse mundo está mais intimamente ligado do que vida, morte. Nasceu, morreu. É a verdade. Ah, porcaria, hã? É, a porcaria. A vida é uma porcaria, tio. Não vale nada. Mas, Jorge, mas por que você está falando desse jeito aí, é? Este babá e este mamãe de Dona Helena não estão gostando de você, é? Por causa disto, é, Jorge? O papai e a mamãe de Helena têm o rei na barriga, tio. Eles se acham muito importantes. É? É? E por que tem rei na barriga? Porque são bestas, tio. Bestas. Ah. Eles não estão gostando de Jorge, é isto? Não, tio. Eles foram muito corteses, muito simpáticos. Quer dizer, eles me viraram o nariz com um sorriso de desculpas. É? É por que, é, Jorge? Eles acham que eu estou gostando da filha deles e que eu fui lá com segundas intenções. Ah. E você não vai lá com segundas intenções, é, Jorge? Não, tio. Eu não fui. Quer dizer, eu nem sei por que eu fui lá. Foi uma besteira minha. É, você está gostando muito deste moço, é, Jorge? Não fala bobagem, tio. É, bobagem, é? E babai deles pensa assim, né? Jorge Turquinho não serve pra casa com nossa filha. É isto, é, é. Ah, tio, me deixa dormir. Eu estou cansado da viagem. É, não, não. Não, 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 não. Maninha, você ficou maluca? Mas que história é essa agora? Eu gostaria que fosse assim, Miguel. Mas não tem cabimento. O seu Antônio é que tem que entrar com você na igreja e deixa de bobagem. Por que é que não pode ser a Fraulein? Porque ela é mulher. E depois não é nada a sua, maninha, pelo amor de Deus. Mesmo que fosse minha mãe, esse povo ia se escandalizar, não é mesmo? E você quer fazer do nosso casamento um escândalo nacional? Não, né? Mas, poxa, o que é que tem de mais? Maninha, você andou falando, comentando a esse respeito com alguém? Olha, se isso chega nos ouvidos do senhor Antônio de Salve, eu não quero... Eu não falei a ninguém. Eu quis saber o que você achava. Pois agora você já sabe o que eu acho. Se você fizer isso, eu não me caso com você. É. Você entra com a Fraulein pela frente da igreja e eu saí correndo pela porta dos fundos. Imagine. Tá bom, tá bom. Vai ser como você quer. Eu vou entrar pelos braços daquele carcamano. Que é carcamano? Ah, senhor Antônio. Doutor, o senhor não entendeu bem. O senhor não ouviu direito. Eu ouvi muito bem. Entendi perfeitamente, doutor Miguel. E quero saber agora, súbito, que é o carcamano? E perfeitamente na palavra carcamano. Eu não estava me referindo ao senhor Antônio. É. É. Ela estava falando do meu pai. É, exatamente. e eu vou acreditar, dona Maninha. Vou fazer de conta que acredito. Hum? Você precisa aprender a ter papas na língua. Mas eu não vi quando ele estava entrando. Ah! E tem uma outra coisa, doutor Miguel. Isto não é hora do senhor vir aqui dentro de casa para noivar. Não se tem mais sossego em esta casa. Me desculpe, senhor Antônio. Ele só veio me buscar. A gente já estava até de saída. Vamos, Miguel? Para onde? Você nunca me vou dar para o chão, Miguel? É. Mas não, os inimigos. Certamente não concordariam com esse casamento agora. É, mas eles não estão, senhora. E agora ela se considera a dona do próprio nariz. Mas eles podiam muito bem esperar pelo menos mais uns dois, anos, Carla. Então, segundo ela, o senhor Miguel também estaria com dois anos a mais. Ela tem resposta para tudo, senhora. Bom, bem, bom. Aliás, não há mais nada que se possa fazer. Claro. Mãe! Mãe! O Renato não vai mais fazer o contão noturno. Ele vai trabalhar durante o dia. Mas... E a tipografia? Hoje ele foi até lá acertar as contas dele. Ele vai deixar aquele serviço também. muito bem, mãe. Ai, filho, que bom! Ai, que bom! E ele também foi aumentado no jornal. Meu Deus, quanta notícia boa, Rosália! Ai, eu estou tão feliz para olhar. por isso, eu estou tão feliz. Por isso, o Joseph não vem ontem, Matilde. Ah, Joseph, eu sinto muito. Puxa, bem... e nós recebeu telegrama lá da Barro Preto com o padre de Itofi. Mas... mas como foi que aconteceu? Nós não sabemos ainda. Nós só recebeu telegrama. A carta não chega ainda. Ah, sim. Mas senta um pouco. Senta. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Obrigado. Eu nem sei o que dizer. Oh, não precisa falar nada, Matilina. Nada, nada. Nós nem abriu o Venda hoje para comemorar o luto. Se eu tivesse sabido, eu teria ido lá, Joseph. É uma tristeza muito grande, é, Matilde? É uma tristeza muito grande mesmo. É. Mas agora o jeito é se conformar, não é? Quando Deus chama... Bem, eu... Você... Você não quer adiar o casamento? Não, não, não. Joseph não quer adiar nada, nada, não, Matilde. Nós agora não estamos podendo esperar mais nada. Nós não aguentamos esperar, é? Ai, Joseph! Ai, eu vou buscar um cafezinho. É? Não, 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 não. É melhor você esperar aqui. Pode chegar alguém. Ai, eu vou... Ai... Ai... A minha intenção é te levar comigo para a Europa. É verdade? Agora que a guerra acabou, não há mais nenhum problema para se viajar. E apesar dos pesares, Paris ainda deve ter os seus encantos. Oh, Miguel. Conforme for e conforme estiver a situação por lá, nós passaremos alguns dias na Itália também. Eu gostaria muito. Mas tem uma condição. Igual? Você esquecer essa bobagem de querer que a Froilein te conduza até o altar. Ora, essa. Não tem cabimento, maninha. Vai ser uma falação dos diabos. Eu nunca ouvi dizer que uma noiva, em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, tem entrado na igreja pelas mãos de outra mulher. Eu sei. Pois eu... Eu não acredito que a Froilein se preste um papel desses. Se eu quiser, ela entrará comigo na igreja. Disso você pode estar certo, Miguel. Só se ela for mais desmiolada que você. Ela até gostou da ideia. Você está brincando. Ia ser mesmo engraçado. Você que se atreva e não vai me encontrar esperando por você no altar, hein? Eu já disse. Eu duvido. Mas ela ficou louca. Ela está de verra com o senhor Antônio. Mas entrar com você na igreja, Froilein. Pelo menos seria uma coisa diferente. Uma coisa sem nenhum cabimento. Isso sim. Me espanta muito você, Froilein. Considerar tal ideia sem propósito. Eu não disse que estou considerando, Antonieta. Pois parece. Pois olha. Se ela realmente insistir nessa ideia, eu faria a vontade dela. Meu pai ficou muito abalado com a morte dos meus avós. E com remorso também. Ele vivia falando em voltar para o Líbano para visitar os pais dele, a família. E foi deixando, deixando. Agora é capaz dele nem querer voltar mais lá. É. Se ele não foi enquanto os pais estavam vivos. Sabe, Jorge. Eu tenho notado uma coisa. O quê? Vocês são muito amorosas. Eu acho isso bonito. Obrigado. Oxalá a minha família também fosse assim. Você deve ter percebido que eles não queriam que eu voltasse com você. É. Percebi. Eles não acreditaram quando eu disse que não éramos namorados. Que era só uma amizade? Eu ouvi as ameaças que teu pai te fez. Eu estava do lado de fora, perto da janela e não pude deixar de ouvir. Eu. Eu sinto muito, Jorge. Eu não penso nada daquilo que os meus pais disseram. E eu não concordo com uma só daquelas palavras. É. Não faz mal. Eu. Eu não dei a mínima importância. Eu fiz de conta que não escutei nada. Obrigada. Você é mesmo um amigo maravilhoso, Jorge. Tufi. Não adianta ficar assim, Tufi. Deixe-nos, Rosita. Ah, deixe-nos. O Yusuf me disse que não vai adiar o casamento coisa nenhuma. Que tudo vai ser conforme havia combinado. E eu acho que ele tem razão, viu, Tufi? Tá bom. Tá bom. Ele faz como ele quer. A Helena já levou as malas para o pensionato e já voltou. Estão os dois lá na sala estudando. Ela e o Jorge. O que é que tem? Não dá para desconfiar? Rosita. Deixa eles. Deixa Jorge. Jorge o homem. Não tem nada para ver. Ora essa, Tufi. Meu pai é um homem muito duro, Jorge. Para me deixar estudar aqui em São Paulo foi um custo. Uma luta de meses, falando, discutindo. Ele não sabe mesmo que você estuda medicina. Eu desconfiei pela conversa dele. Fiquei com medo de cair em contradição. E eu, então? Ah, se ele desconfiar, eu não quero nem pensar no que ia acontecer. É, mas um dia ele vai acabar descobrindo, cedo ou tarde. É só ele te visitar lá no pensionato? Eu rezo para isso não acontecer. Principalmente por causa das freiras. É bem capaz que uma delas acabe dando com a língua nos dentes e aí... Bom, vamos voltar aos estudos. É, nós já conversamos demais. Vamos, vamos lá. Amém. É, parabéns. Parabéns. Você está melhorando a cada dia. É, parabéns. Eu tenho estudado muito em casa. É, mas está se vendo. Parabéns. Tenho estudado pelo menos duas horas por dia. Duas horas? É, mas podia estudar três, quatro, cinco o dia inteiro. Você tem talento, você deve aproveitar essa... É. Meu pai me prometeu que assim que a situação do café melhorar, ele vai me mandar para a Europa para eu estudar lá. É. Para a Europa? É. É, para a Europa. Lá os professores devem ser melhores que os daqui, não? Ai, professora Amanda, não me leva a mal, não é isso? Não, mas eu não estou levando a mal. Não. Bem, por hoje eu chego, hein? É, eu estou levando a mal. É. 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 É quinta. Tchau. É. 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 Amadeu, me deixa, eu estou ocupada. Maquei, maquei, maquei. O que deu, Andrezinho? Pierina levou ele. Foi fazer umas compras aqui perto e carregou ele. É, vá bene, vá bene. Nina, eu posso te fazer uma pergunta? Dá, faz. Você ainda pensa naquele sujeitinho? Penso. Quando você me faz essas perguntas bobas. É. Então pensa. Maquei, pensa. Você não entendeu a minha resposta? Eu não quero saber de mais nada daquela casa. Muito menos daquele descarado. É, vá bene, vá bene. Ah, desculpe. É, é, é. Não sei o que deu em você para ficar fazendo essas perguntas bobas agora. É que antes eu não gostava de você como eu gosto agora. Então vamos viver a nossa vida. Pensar, pensar na gente. É só isso que eu peço. Eu já disse que não vou tocar mais nesse assunto. Vá bene, vá bene. Vediamo. Eu juro. Eu já disse, vá bene. Então me dá um beijo. Já botamos na porta, pai. Doutores Primo de Sálvio e Ataliba Nogueira Advogados. Ótimo, ótimo. Mas trabalhar mesmo, quando é que vocês começam? É, pai. Ainda faltam os móveis. Ah, os móveis. Eu estava adivinhando. Quanto, Primo. Mas nós vamos comprar em sociedade. É, claro. Se no escritório é dei due. E resolvemos botar lá, pai? Uma coisa fina, é. Uma mobília que seja assim chique. É, para valorizar o ambiente. De quanto você está precisando, Primo? Primeiro, primeiro eu quero saber como é que estão as finanças. Ah, eu estou quase arruinado, mas a gente dá um jeito. É, nós vimos os móveis. É, mobília, cadeira, mesa, tapetes, essas coisas todas. Ah, estou ouvindo. É, vão ficar em... Vão ficar em dois contos de resto. Marciano Xeme. Oh, oh, com questo dinheiro dá pra vocês comprar o prédio todo. Mas, pai, quando eu estiver trabalhando, eu devolvo esse dinheiro. Palavra. E eu quero ver. E eu quero ver. Lá, vá, lá, vá. Essa noite eu não virei. Eu tenho que resolver uns assuntos. Você vai provar o terno? Esse é um dos assuntos. Tchau. Tchau. Pronto, primo. Mas vê lá o que vai fazer, hein? Obrigado, pai. Obrigado. O senhor será o nosso primeiro convidado quando inaugurarmos o nosso escritório. Va bene, va bene. Obrigado, pai. Muito obrigado. O senhor está sabendo que a maninha não quer entrar com o senhor na igreja? Como, hein? É. Parece que a ideia dela é entrar com a fó, hein, mãe? Mãe, onde é que você ouviu com esta bobagem? A Antonieta acaba de me contar. Mãe, onde é que nós estamos, meu sangenado? Mãe, onde é que eu pensava? Parece, pai. Qual é que você? Eu estou começando a ficar com a penna do pobre de Ghe. Ele não sabe a sarnia que está arranjando pra ele com este matrimônio. E aí 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 E aí